Vocês, vocês não vão acreditar no que aconteceu na enquete. Que esse programa aqui tá uma porra. Eu gosto desse áudio aí. É impressionante o que está acontecendo nas enquetes. Eu hoje abri o site Universo Online, o portal UOL, e comecei a chorar pelo impacto, chocado, com o que está acontecendo com as enquetes. Mais tarde nós vamos mostrar. Vocês vão ficar todos muito impressionados com as enquetes de hoje. A Aptel foi eliminada ontem com 82% dos votos, numa disputa contra Alane, que teve 12,38%, e Beatriz, que teve 5,62%. Como que foi o discurso do Tadeu? O Tadeu puxou pelo lance de representantes de grandes amizades entre mulheres. Ele falou que isso foi um dos destaques do programa nesta temporada. Deixa eu tentar ajeitar aqui a minha câmera, que eu tô meio torto. E aí, ele lembrou que Alane e Beatriz já foram juntas pro paredão três vezes. E falou, imagina a dor que é perder a maior amiga. Podem perguntar pra Aptel. Aí o Tadeu falou, Naquele distante 8 de janeiro, em menos de duas horas, Pitel e Fernanda já estavam tricotando e virando parceiras. Alane e Bia demoraram um pouco mais pra se tornarem irmãs. Mas quando isso aconteceu, não tem um dia sequer que uma não seja conselheira, admiradora uma da outra. E aí ele falou bastante, ele falou, enfim, ele fez um discurso depois todo dedicado a Pitel, ele meio que falou, eu vou começar falando da Pitel. E aí falou só da Pitel, aí deixou de ser uma surpresa. E aí levantou os pontos dela, falou que talvez ela tivesse errado, que ela tivesse acertado. E aí ele falou, esse jogo te emprestou uma fragilidade que nem combina contigo. Uma caminhada linda no BBB, embalada nesse jeitinho de falar, vem pra cá Pitel. Eu achei muito... Eu achei muito fofo o discurso do Tadeu pra Pitel. Deu pra ver o quanto que ele admira a Pitel, o quanto que ele achou legal a participação da Pitel. Mas achei que, pro que o discurso deveria se prezar, eu achei um discurso bem ruim. O que eu sinto é que a produção e o Tadeu jogaram a toalha tanto quanto a Pitel já tinha jogado. Eles não veem mais nenhuma perspectiva do que possa acontecer no jogo, não acho que eles estejam errados, mas acho que falta um mínimo de criatividade. Como que você apimenta esse programa, em vez de deixá-lo flat nessas duas semanas que nos restam? Veja só, o Tadeu Schmidt, por mais que a gente já saiba que o Davi vai ganhar, que o Bin Laden vai embora, que a Giovanna vai embora, que o Buda vai embora, que o Buda tá solteiro, que sei lá o quê, isso tudo já tá dado. Perfeito. Mas e aí? Pro BBB não basta existir, assim como para os participantes lá dentro. Tem que acontecer alguma coisa. E aí eu acho que tá muito fraco, eu achei péssimo o discurso nesse sentido. Adorei o que ele falou pra Pitel, ele podia ter escrito um depoimento no Orkut pra Pitel, ao invés de ter feito aquele texto pra ela na TV, mas beleza, tá no direito dele, quem tem esse espaço que usa, mas tô achando bem fraco, muito fraco o Bárbara Sarino. Fale sobre a eliminação de Pitel, por favor. É, o discurso do Tadeu me lembrou os discursos que eram feitos no ano passado, em que o jogo já estava desenhado ali, e a cada eliminação parecia que o Tadeu fazia uma homenagem ao eliminado, né? Eu lembro do discurso da Saraline, que foi um discurso muito bonito, e de outras pessoas também. Então acho que ele seguiu essa mesma linha com a Pitel. E aí é isso, é legal, porque o participante sai acolhido, apesar da rejeição, é um discurso fofo, mas ao mesmo tempo, em termos de jogo, fica devendo, né? Não tem nenhuma pilha, não tem... Pra casa também fica, acho que, esquisito, né? Porque tanto a Alane quanto a Beatriz não tem nenhuma informação nesse discurso que dá pra aproveitar no jogo, assim, ou até deixar as duas um pouco preocupadas, apesar de estar tudo muito óbvio, e delas já terem voltado juntas de outros paredões. E sobre o contato do Tadeu com a Pitel, algo que me chamou a atenção também, é quando ela sai, e ali no estúdio eles se encontram, e ele fala sobre ela ter sido invisibilizada, né? Pra mim foi quase como um pedido de desculpa, depois daquele dia em que ela foi líder e ela não teve a chance de falar ali. E ele viu que ela comentou sobre isso na casa, que ela não gostou daquilo. Então, acho que ele não falou exatamente sobre esse episódio, mas aproveitou pra jogar no ar ali que se sentiu mal com o que aconteceu. E usou o termo, né? Você não vai ser... Ninguém vai te invisibilizar, ninguém vai sei lá o quê. É verdade, é verdade. Não tinha nem me ocorrido isso e faz sentido mesmo. E sobre o discurso, assim, já tá dado que os gnomos vão sair. Pra que lado o Tadeu poderia esquentar as coisas nesse discurso? Pro lado das fadas. Por que ele não plantou uma sementinha da discórdia ali, mínima que seja, porque já é um caldeirão que tá fervendo ali? A nossa última oportunidade de ter algum tipo de fricção neste programa não tá mais na lista de saída ali, na lista de deschamada dos gnomos. Porque a gente sabe a ordem que vai ser. Por que ele não falou assim? Alane e Beatriz, agora é uma contra a outra, porra. Agora, e aí? Vocês vão ficar nesse chamego aí, uma abraçando a outra, daqui a uma semana? Sei lá o quê? Não sei, tô aqui falando qualquer coisa. Mas eu acho que falta um pouco dessa maldade do que aquilo ativa lá dentro. Beleza, linda homenagem pra Pitel. Ele poderia ter recitado todo aquele texto com a Pitel no palco. Ele poderia... Pitel, com licença. Hoje nós vamos aqui cinco minutos mais tarde porque eu escrevi um texto pra você. Sei lá, porra. Mas eu... Não sei. Eu adoro essa temporada. acho maravilhosa essa temporada. Acho que é a melhor temporada do Tadeu, inclusive. É a melhor temporada do Tadeu. Mas eles deram sorte com o elenco. O que a produção precisa fazer, a produção não faz nunca. Isso que tá um pouco chato nessa temporada. Quando depende da produção, aí ferro. É, um recurso que o Tadeu costuma usar muito nos discursos é o tal do será, né? Será tal coisa. E aí esse será poderia ter sido usado ontem. É, será que essas amizades são realmente 100% confiáveis? Será que existe oportunismo de algum lado? Jogar alguma coisa assim, já que é o que tá sendo discutido aqui fora. Se é pra botar a pilha nas fadas, né? Acho que poderia realmente ter jogado alguma coisa ali. E isso que você falou de mostrar que agora o jogo começa uma nova fase, que agora é um contra o outro, seria legal também. É como se fosse um restart ali, né? Vocês já venceram os gnomos. E agora? Exatamente, exato. Minha humilde opinião. Ô, Bárbara, aí a gente teve o... O bate-papo BBB. Acho que primeiro a gente fala do bate-papo depois do Rodriguinho, né? Acho que é melhor. Aí a gente... Bom, o Pitel brilhou. Bom, o Pitel brilhou. Bom, o Pitel brilhou.